É assim, eu acho que ejaculação precoce é muito mais frequente do que a gente imagina. Tem estudos muito legais da Carmita Abdo, da psiquiatria da USP, que talvez estimam que quase um terço dos homens ejaculam mais rápido do que deveriam, ou que gostariam. E a gente tem um leque de opções para tratar isso. Envolve a terapia com o casal, envolve comportamento, envolve remédio, para fazer com que ele demore um pouco mais para gozar.